Uma das prerrogativas do Senado Federal é ter determinadas funções na República que garantam o Estado brasileiro. Representa os estados do país. Nós estamos aqui para fazer o equilíbrio da federação. E eu acho que nós não podemos entrar num oba-oba, num efeito manada, satanizando o voto secreto da maneira que estamos fazendo. Não tenho dúvida. Caçação de mandato tem que ser aberto. Nós podemos aperfeiçoar o voto aberto e o voto secreto nas nossas instituições. Mas banir o voto secreto, daqui a pouco vão estar propondo que o voto do eleitor também seja aberto. E eu acho que isso é uma temeridade, porque nós devemos preservar o voto secreto para aquilo que é prerrogativa do próprio Senado, como votação de autoridades, por exemplo. Haveram uma discussão intensa, com certeza, principalmente no item que diz respeito à votação de indicação de autoridades. Ministro, Supremo, embaixadores, etc. Porque esta é uma competência exclusiva do Senado Federal. Os deputados federais não votam na escolha dessas autoridades. E eu percebo que há um sentimento, na maioria do plenário, de preservar esse voto secreto. A minha posição pessoal tem evoluído. Eu, inicialmente, era contra o voto secreto, o voto aberto para os vetos presidenciais. Já evoluí nesse sentido. E minha posição é que nós temos voto aberto em todas as indicações. Então, haverá um debate muito mais acalorado. Acredito que nas questões dos vetos presidenciais e da indicação das autoridades. Então, vamos lá.